Assaltantes matam refém depois de atacar agências bancárias do Rio Grande do Sul. Coragido apontado como um dos chefes da maior facção criminosa do país é morto pela Polícia Federal em Maceió. Preso integrante da quadrilha que usava um adolescente para roubar apartamentos em São Paulo. Não fui eu que fiz nada, meu Deus! Supremo Tribunal Federal quebra os sigilos bancário e fiscal de Aécio Neves. E libera a irmã e o primo do senador da prisão domiciliar. Juiz argentino pede a prisão da ex-presidente Cristina Kirchner. Grupos radicais convocam revolta popular contra o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Prefeitura do Rio cancela show do cantor Naldo no Réveillon. Quem sofre de diabetes tipo 2 já pode fazer cirurgia bariátrica mesmo sem ter obesidade grave. Vaticano já tem novos presépio e iluminação de Natal. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A Polícia de São Paulo está investigando os detalhes do esquartejamento de um adolescente na zona norte da cidade. O crime teria sido motivado por uma traição amorosa. O traficante carioca Rogério 157, considerado um dos mais perigosos do Rio de Janeiro, passou a noite no complexo penitenciário de Gelicinó, na zona oeste da cidade. A reportagem do SBT Brasil conseguiu entrar na casa onde o criminoso estava escondido até ser preso na mega operação de ontem. Criminosos invadiram duas agências bancárias e mataram um refém na cidade de Arvorezinha, que fica no interior do Rio Grande do Sul. A Polícia de São Paulo prendeu hoje um integrante da quadrilha que usava uma adolescente para invadir e roubar condomínios. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu cancelar o show que o cantor Maldo faria no Réveillon de Copacabana. Hoje ele saiu da cadeia, mas será investigado por porte ilegal de arma e também agressão. O tratamento de diabetes tipo 2 terá, a partir de agora, mais um aliado. A cirurgia bariátrica poderá ser feita em pacientes diabéticos, mesmo que eles não tenham obesidade grave. O presidente Michel Temer sancionou hoje as mudanças nas normas do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. Uma delas é o fim da carência de um ano e meio para começar a pagar as parcelas depois do término do curso. A partir do ano que vem, o estudante será descontado diretamente no salário, assim que conseguir um emprego. Também foram criadas três modalidades de crédito no FIES, de acordo com a renda per capita familiar e também a região do país. Um dia depois do Banco Central anunciar a 12ª redução seguida na taxa básica de juros, já tem gente procurando condições melhores de financiamento. E não é só consumidor, não, porque os empresários também querem pagar menos. A Polícia Federal matou em Maceió o bandido Eric da Silva Ferraz, apontado como um dos chefes da maior facção criminosa do país. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou hoje o pedido de habeas corpus dos policiais civis de São José dos Campos, interior de São Paulo, presos por ligação com a principal organização criminosa do país. E o SBT Brasil teve acesso com exclusividade à denúncia do Ministério Público, que mostra que essa associação criminosa sofreu rupturas, principalmente quando a propina não era paga em dia. Até uma falsa operação foi realizada para pressionar os traficantes. Thaís Nunes. O Diário Oficial do Estado de São Paulo publicou hoje o afastamento de 15 dos 30 policiais civis denunciados. Entre eles está o investigador Alexandre Pereira da Silva. O SBT não conseguiu contato com a defesa de Alexandre. 49 palestinos ficaram feridos hoje em protestos contra o reconhecimento pelos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel. Os grupos Hamas da faixa de Gaza e também o resbolado Líbano convocaram um novo levante contra os israelenses. Numa escola de ensino médio do Estado americano do Novo México, o atirador e outros dois alunos morreram. As causas do tiroteio são investigadas pela polícia. Na Argentina, a justiça pediu a prisão da ex-presidente Cristina Kirchner, apontada como traidora da pátria. No Brasil, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Aécio Neves, da irmã e do primo dele. O ministro também liberou Andréa Neves e Frederico Pacheco, da prisão domiciliar. E veja daqui a pouco, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai fazer o Enem para presidiários. Fieis, acompanha a inauguração do presépio e da árvore de Natal do Vaticano. Você vai ver já já. O governo já admite que a votação da reforma da Previdência não deve acontecer na semana que vem. Dos 308 votos que são necessários para aprovar a proposta, ainda faltam mais de 40. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, voltou a prestar depoimento hoje à Justiça Federal. Também foram ouvidos mais três réus acusados de desviar mais de 16 milhões de reais da alimentação de presídios, hospitais e escolas. E Sérgio Cabral vai fazer o Enem para presidiários. Ele quer tentar uma vaga no curso de História. A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro conseguiu mudar a data de duas audiências que estavam marcadas para os dias da prova. O Enem para presos será nos dias 12 e 13 de dezembro. Mais de 600 milhões de reais foram devolvidos hoje aos cofres da Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, este é o maior valor já recuperado de uma só vez numa investigação criminal. Raio no litoral gaúcho. Cerimônia inaugura a decoração de Natal na Praça de São Pedro no Vaticano. É, já já. E o Flamengo tem que vencer o Independiente na próxima quarta-feira do Maracanã para voltar a levantar um troféu continental depois de quase duas décadas. É, e ontem na Argentina o rubro negro perdeu o primeiro jogo na final da Copa Sul-Americana. Há muita nebulosidade por todo o país. Hoje choveu forte de Minas até o Pará. Também houve temporais no noroeste gaúcho e no interior do Paraná. No litoral do Rio Grande do Sul, um trabalhador rural de 30 anos morreu ao ser atingido por um raio. Na grande Porto Alegre, moradores ficaram ilhados. Uma frente fria e uma área de baixa pressão vão continuar a causar transtornos no leste catarinense e do Paraná e nas áreas mais escuras do mapa. No restante do país, a chuva é fraca e isolada. No Rio Grande do Sul e nos trechos em amarelo, o sol predomina. São Paulo terá pancadas de chuva até domingo. Temperaturas de até 32 graus no rio com o céu nublado. Foram inaugurados hoje o presépio e a iluminação de Natal da Árvore de Natal do Vaticano. A cerimônia na Praça de São Pedro reuniu milhares de fiéis de várias partes do mundo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.